Há duas semanas começou a valer a lei municipal que proíbe a Sanepar de cobrar a taxa mínima para quem consome até 5 mil litros de água por mês. Aqui em Maringá, são 19 mil consumidores que pagam essa taxa e muitos deles se sentem prejudicados. O Márcio é estudante e mora sozinho. Ele quase sempre gasta menos que 5 metros cúbicos de água por mês. A gente se sente injustiçado quando a gente paga além do que deveria. Provavelmente eu não gasto todos os 5 mil metros cúbicos mesmo assim. Mesmo quem consome menos que esses 5 metros cúbicos de água paga R$ 65,25. É a taxa mínima da Sanepar. A questão é que no mês passado uma lei municipal foi aprovada para proibir esse tipo de cobrança. O consumidor que se sentir lesado pela companhia pode procurar o Procon. Até agora, 150 pessoas já buscaram o órgão. Mostra que o consumidor está atento e reforçamos que quem ainda não reclamou deve vir registrar sua reclamação aqui no Procon. A Sanepar comunicou através de nota que não foi notificada. Mesmo assim, de acordo com o Procon, ela segue desobedecendo uma determinação prevista em lei municipal. A Sanepar está infringindo a lei. A lei municipal está em vigência desde o dia 27 do 9 e a Sanepar não a cumpre. A notificação do Procon é uma formalidade administrativa que pode levar às multas que estão na lei, por exemplo. Mas é bom salientar que a notificação do Procon é indiferente para a infração legal. A Sanepar está infringindo a lei. A notificação do Procon também depende de fatores externos, como entrega do correio. Então, por isso, pode ser que a Sanepar ainda não recebeu essa notificação. A Sanepar ainda não recebeu essa notificação.